Eu não sei cantar muito não, mas se liga na letra Que Deus abençoe o caminho de cada um que tá aqui nessa noite E venha entender que Deus é a única saída Primeiro é Coríntios 1, 27, pra você E é assim ó Vai vendo Aí meu irmão, se liga pra te dizer Família, vida nova, mantendo o proceder Que proceder é esse, vai vendo, vou te falar A missão aqui é simplesmente resgatar Alma perdida, pessoa endustressida Nesse mundão aí, que tá louco demais Cada dia que passa paz, vou buscando a paz O Senhor é a raiz que me sustentou Eu fico aqui parado, relembro os óbito Pessoas que se foram pra não mais voltar Eu fico aqui pensando naquele meu irmão Que infelizmente morreu sem salvação No mundo da ilusão, foi só decepção Você tá entendendo onde que eu quero chegar Jesus é a saída, ele quer te libertar O mundo do crime não vai compensar Levante sua cabeça e pare pra raciocinar Preste muita atenção no que vou te falar Uma história nova sobre Jeová E hoje eu tô aqui e mando pra você Graças a meu bom Deus que me resgatou Eu era uma pessoa que tava sem noção E para minha família só preocupação Fazia tudo errado achando seu pau E o dia do Pertes a ver meu funeral Se liga na ideia que agora eu vou dizer Jesus se fez pequeno e morreu por você Eu era um ex-drogado, vivia vendado A tal sociedade só falava mal Chamava de vagabundo, também de ladrão Eles apontaram o dedo e diziam Tem jeito não, preste muita atenção No que aconteceu Conheci o CKD e ele me falou de Deus Também disse assim, liga pro povo não Que anda aí falando que tu não tem jeito não Agora senta aqui e vamos conversar Eu quero te falar, Luiz, sobre Jeová Que Jeová é esse, é o Deus onipotente Uniciente, agora unipresente O nosso Salvador Não liga pras pessoas que te apedrejou Irmãos, eu fecho os meus olhos e tento imaginar Um lugar sem sofrimento onde o dia eu quero estar Todo dia aqui na terra temos tribulação Mas eu tô na correria com Jesus na parceria Pedindo sabedoria pra alcançar um novo dia O tempo tá passando, eu só quero te alertar É Deus que tá batendo, vamos deixar ele entrar Na mão tá o microfone, na mente o poder da rima Jesus no meu coração, é ele quem me ensina Superar dificuldade, levante sua autoestima Desprenda tua mente e abra teu coração Que Deus de Isaac, de Jacó e Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcoólatra e do ladrão